E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui pra mais um vídeo, mais um jogo do Blox. E eu gravei isso aqui, mas eu gravei isso aqui com o Fish. E, rapaziada, estamos aqui com um novo update que teve pelo menos uma hora e meia, acho que duas horas quase. Um update que acabou de sair, a gente tá aqui jogando aqui junto aqui com o Akami, até morreu. Eu sou só o Bi-Rapanciata, tô aqui de novo, infelizmente. E, vixi, eu também tô aqui com... tá com o teu nome mesmo? Sou eu. Isso, é ele. Então, eu tô aqui com o pessoalzinho aqui do grupo do Fish aqui. E que porra de negócio é esse que eu peguei? Peguei um fóssil, eu peguei um fóssil, enfim. É, a gente já tá aqui dentro, já do novo localização, do update. Beleza? Mas a gente vai falar como é que funciona pra entrar aqui nesse lugarzinho aqui. Calma aí, deixa eu pegar esse peixinho aqui, mano. Vocês não meem licença? Pronto, pega um peixe aí. Seguinte, deixa eu abrir aqui o bestiário. Aqui a gente tá agora no T-Deps, né? Que é a nova área. E pra gente conseguir chegar aqui, a gente precisa pegar todos os peixes do vértigo. Certo? Todos os peixes aqui. Esse Night Shrimp aqui, você tem que pegar com Crab Rage. Crab Cage, quer dizer, esse aqui, ó. Esse negócio que você bota na água. Aí você vai pegar os peixes aí, ó. Calma. Aí tem chance de você pegar. Caramba, deixa eu sair lá. Aí tu pegou ele e beleza. Aí esse último também, esse Isonade aqui, tu não pega ele dentro do vértigo. É, tu pega fora. No caso, na entrada do vértigo, que é aqueles rendemunho lá. Que é a entrada pra você entrar no vértigo. É lá onde você pega. Se tu ativar o fiche radar, tu vê que é lá onde fica ele. Mas de resto, é tudo que você pega dentro do mar do vértigo lá. Aí pronto, tu pegou todos os peixes. Aí tem chance de tu pegar a chave pra abrir um portal. O portão não, ó. O portão que chega aqui, nesse lugarzinho aqui. Aí depois que tu pegar e ter todos os requisitos, aí sim tu consegue entrar aqui. Aí, agora a gente tá na busca da nova vara, né? Eu tenho duas varas, vocês descobriram qual que é a outra? Fica lá no lugar do pirata. A outra, né, é a... Deixa eu ver o nome aqui. Cadê, cadê? É a Scurvy. Onde fica isso? É, é lá no pirata. Lá no lugar do pirata. Ah, lá em Prasak? É 50 mil. 50 mil? É barato, mas ela é boa. É boa, ela só não tem... Mais ou menos. Ela somou pra uma vara de 50k. Ah, tá bom então. Então já vai pro tier list já. Eita porra, calma aí. Calma, calma bicho. O cara não xingue. O cara xingue. Xinga não, porra. Desculpa, rapaz. Corta, corta aí. Eu vou cortar na edição. Tem que cortar um monte de coisa aí. Tem que cortar. Enfim, é o seguinte, gente. A gente tem que pegar duas relíquias diferentonas. Cadê o acampo que já tá aqui? Não, não. Tô procurando aqui, entrando ainda. É o seguinte, eu vou aumentar os gráficos aqui. Quando eu jogo no off, fica com o gráfico no máximo. Porque se não, eu pergresso de peça. Ela já solta 40, essa porra. Cadê? Nossa, muita coisa. Aqui, ali tem um pedestal que você coloca uma relíquia. E aqui em cima também, de frente com essa estátua aqui. Se tu vem subir, tu vai subir ela. Calma, calma. Tu vai subir a cachoeira, certo? Subir a cachoeira aqui, tem esse lugarzinho aqui. Essa plataforma aqui, você sabe nela? Aí aqui atrás vai ter outro pedestal. Tem um NPC aqui, aí tu fala com ele. Fala, ah, pedestal. Que pedestal? É pedra? É tipo de pedra? Ah, precisa de uma relíquia encantada. É que você já fala beleza. Aí tu pega lá na prize. Lá no inicial, sabe? No inicial, lá tem um NPC que ele pega o seu item e pode transformar em... Deixa ele mais raro. Tá ligado? Aí tu tem que fazer esse negócio aí. Pelo menos é difícil pra cara pegar ele pescando. Eu tenho quase certeza que é bem difícil. Beleza? Agora, cadê? Tu já tá vindo pra cá, cara? É, o problema, né? É que não consigo. Não tá abrindo aqui o turbinão. Ah, o turbinão. Tô procurando aqui. Mas enfim, a gente vai testar agora pra ver se é singular ou não o jeito de pegar a vara, né? De 750 mil. Assim, aparentemente é uma área, né? Ou se ela é igual ao tridente, que é um portão que abre pro servidor todo, esse cara pode entrar. Se for o caso, aí nós já pegamos a vara. Se não for o caso, a gente vai ter que subir pra tentar pegar essa relíquia aí. Mas eu acho que é mais fácil vocês subirem e dar a prize do que vocês pegarem lá. Vamos esperar você vir aqui. Essa área aqui tá sendo uma das maiores pra formar relíquia. Não, não é nem relíquia. É formar dinheiro em si também. Aqui também tá falando dinheiro. É, eu formaria tridente e aurora, mano. Não, mas acho que a aurora rende mais, se pá. Mas tem que ter encantamento bom. É, só que a aurora tem que vir nos míticos. Eu peguei um mítico de aurora, vinte por vinte e quatro K. Foda. Aqui tá sendo, ó, Moonlight. De novo. 750 K, peguei. Esse novo é... Mirage. Ah, esse novo evento... Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Apareceu uma mensagenzinha. Você pode comprar a Rod of the Depths. Aí, ó. Ah, ele aqui. Esse Moonlight também é um novo evento aí que também tá tendo também. Que ele dá um bônusinho. Eu peguei um gloss. O que? O que? Acho que é um bônusinho de vir um peixe mais pesado. É, só que não apareceu ainda pra mim. Tô vendo aqui, né? Tô vendo aqui, né? Tô vendo aqui, né? Aí, eu consegui. Agora eu posso comprar a vara também. Você vai testar quando, Kambi? Quando ele conseguir vir aqui. Você vai testar quando você chegar aqui. Aqui, ó. Outra relíquia. Vou pescar mais aqui. Toma. E também tem um novo peixe também. Do evento. Como é que pega esse peixe? Cara, eles tão falando que esse peixe... Ele é meio que o Ness, assim. Ele vai... Meio que uma área aparecer. Aí, eles já tão falando que o nome do peixe do evento é Serpente Anciano. Serpente Anciano? Fácil de pegar a imagem. Tão falando que ela é meio que pesada, assim. Então, tem que ter bastante coisa. Ah, se o... Ih, cara. Se pegar a vara de 750 mil, acho que dá pra pegar ele. 30 mil quilos. Porra, isso corta essa parte. Mas, porra, cara. Sai dessa merda. De Whirlpool. Que desgraça. Que que foi, mano? Mano, eu acho que pra pegar o bag da Serpente... Eu acho que ela vai ser o peixe mais pesado do jogo. Não, ironicamente, porque... Cara, pra vara de 750k, ser exatamente 30 mil quilos... Ou ela tem que ser mais pesada que o Yellow Shark, ou sei lá, mano. Eu acho que mais pesada que o Yellow Shark, porra. Eu peguei uma Aurora Relíquia. Caralho. Ai, cadê essa merda? Peixe com pé. Caralho, meu. Esse aqui é um cachorro pra mim, tá? Esse aqui é um cachorro. Moleque, eu não aguento mais. Eu tô zoando pelas ilhas faz uns 20 minutos. Você quer ajuda, mano? 10, sei lá. Relaxa. Quero. Quero ajuda. Coloca a gráfica no máximo. Obrigado, Deus. Acabou de abrir uma... Eu falei, eu. Essa é uma das melhores áreas pra pegar Relíquia e Dinheiro. Mano, tá pegando XP pra caralho aqui, mano. Pegou uma Lunar. Pegou uma Lunar. Quem que pegou Lunar? Eu peguei uma Relíquia Lunar. Ah, eu já peguei também, pô. Lunar. Ah, esse é Glossy? Não, é Lunar. Qual que é a diferença do que o Glossy faz? Eu não entendi. Glossy fica tipo meio branco. Não, esse aqui meu não tá branco, tá preto. Isso precisa ter Relíquia já, cara. Tem que ter gráfico no mínimo, acho que calma, deixa eu ver. Não, não fica branco. Vocês mentiram pra mim. Ué. Não, Glossy fica mais ou menos cinza. Irmão, peraí, peraí. Eu tô atrás aqui da... Tá. Da... Da... Da Isonade aqui, essa merda. Isonade? Ué, você não tem Isonade, não? Não, não. Quando eu digo Isonade, é a área da Isonade, porque é o AirPool. Então, só entra aí. Agora vai ter que contar um monte de coisa no vídeo. Vai, mano. Eu acho. O editor vai ter que se fuder agora, né? Eu tô aí. Ah, o editor sou eu, né? Ui, esqueci. Hum, eu não aprendo. Eu vou colocar uma câmera pra editar, meu bicho. Oh, eu sou mobile, pô. É, independente, irmão. Tem editor, por favor. Não quero não, obrigado. Mano, ainda mais. Você ouviu falar no CapCut? Não ouvi, não, pô. Caralho, sim, pô. Você conhece? Você é bom. Mano, cadê essa uefa? Ah. Ah, 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 ah. O cara não consegue. Tem serpente, pê. O quê? Tem serpente? Deixa eu ver o que veio no evento aqui também, aqui. Calma aí. Meu Deus. Cara, você tá circulando o mapa. O Bobby deve estar lá no outro campo. Boobers. Ó, tem... O que que é Boobers? Não duvido. O quê? O que que é Boobers? Boobers. Boobers é, tipo, aquela... É meio que a bolinha da sua vara. Ah, tá. Pra pegar o peixe. O que a gente pega ela, será? Dá pra pegar em mapa do tesouro, ou dá pra pegar comprando. Dá pra pegar no barbio da bruxa também, no caldeirão. Mas não dá mais, não. Dá, vai, dá, vai, dá. Ah, ó, tem duas novas mutações, que é Abissão e Lunar. É isso aí, meu. E dois novos eventos, que é Moonlight, Mirage e Absolute Darkness. Acho que é esse que tinha acontecido, pelo menos. Tinha ficado escuro pra caralho, mano. Cadê essa porra, mano? Cadê essa merda? O cara, você vai passar mal. Ganhei dia do carinho. Frozen Black. Ganhei dia do carinho, pelo menos. Dia do carinho. Frozen. Ô, você ganha esse aqui, hein? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Meu irmão, eu já rodei esse mapa, por quê? Mais cinco vezes. Um pateando. Onde que fica? Meu Deus do céu. Um Light Bonus. Aparece embaixo. Eu só vi agora. O meu não apareceu, ó. Por que é só? Cadê? Você se quer que eu mande print? Não, não tenho. Quanto é o... Oxi. Deixa eu me dar os gráficos. Eu vou vender aqui a Lunar Brand. Lá, lá, lá. Cadê, velho? Cadê, meu Deus? Vamos ver. 8K, Lunar Relic. 8K? 8K. Tá, ô, ô, então pega a Lunar e algum peixe aqui tá rendendo. Ah, tá, tá. Ah! Achou? Calma, putz, onde que tá? É, rapaz, a gente pegou aqui os... Os... Os Relíquias aqui que a gente precisava, ó. Já coloquei aqui a Exed, beleza? E agora eu tô aqui com a Abissal, ó, se liga. Esse aqui é o jeitinho dela, ó. Demorou. Gastei pelo menos 300 mil pra conseguir pegar ela. Ah, beleza, vamos lá. Agora vamos colocar o outro, ó. Vai estar desse lado aqui, ó. Ali, ó, ali embaixo. Toma. Ih, cara, que susto. Nada de um bicho congelado. Pronto. Colocar o último aqui, ó. Ah, é. Não sei, sei. Toma. Ó. Abriu. Abriu. Pra tu, Lucas. Abriu. Ixi, vai ter que girar. Hum, eu fui. Fui. Fui também. Tem dinheiro? Deve ser, não. Essa é pra mostrar mesmo. Essa é pela... É pela gameplay. Pô, espera aí, espera aí. Acho que me lembro do caminho. Cê acha? Uhum. Também acho. Acho. E tá a porta verde, a parede verde? Ué, cê sabe o caminho. Esse é o caminho. Cê sabe o caminho? Me lembro boa parte dele, pelo menos. Ué, mas se você não tinha se perdido, você lembra o caminho. Não, eu aprendi depois que me perdi. Cê se perdeu depois que cê se perdeu? Não. É. Os Truffle Worm. Pronto. É, mano, 40 Truffle Worm. Eu gastei 20k pra 40 Truffle Worm. Contra o NPC. Gastou o quê? Gastei 20k pra 40 Truffle Worm. O que que é Truffle Worm? É a maior bait do jogo. Bait? Uhum. Ah, eu me perdi, mano. Me desculpou. Não é por aqui, não. Eita, rapaz. Será que tem que seguir esse filar verde, esse pai? Acho que não. Cê se confia que eu vou pegar? Cara, eu confio. Ah, é, né? Tenho que usar um Sun Jail Totem. Eu vou comprar. Tô achando que eu tô dando a volta. Pior que eu acho que vale a pena gastar em Coral Geode, cara. Eu gastei 20k pra pegar 40 Truffle Worm. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, acho que eu achei, hein? Eu também peguei Coral, cara. Coral dá 20 de Resiliência e 20 de Lull Speed. E o Deep Coral dá 50 de Resiliência. Ah, velho, velho, doido. Encontrei o local já. Eu voltei pro início, o cara aí, né? Eu já encontrei o local. Calma aí, então. Ô, mas algum de vocês aí tem Hexed? Eu tenho. Se eu pegar a Bissau primeiro, tem como você me dar o Hexed? Dá vontade. Ah, dá vontade. Cadê tu? Eu já tô aqui. Eu tô caçando aqui. Eu achei que era a saída, eu voltei pro início, desgraça. Vou virar o cara mais pobre do servidor quando eu comprar. Vai, mano. Mais que com a câmera. Vem aqui, mais que eu não é impossível. Não, pior que vai, mano. Comprar um 5. 5 o quê? Sungeal, Toto. Pra quê? Mutation Surge. Ah. Sungeal. Isso aí é pra quê, né? Hightweight, cara. O quê? Cara, Hightweight é pra o Giant ou o Big. Não preciso. Pô, tô sem lanterna aqui. Fica tudo escuro demais. Nem enxergo. Eu tô aqui. Cadê? Meu Deus, acho que me perdi, velho. Morrei. Fala. Ué? Puta. Agora que eu vi que morri. Morreu? Uhum. Meu Deus, cara. Ué, morreu? Hum, já tô chegando em casa. Não, tem dois eventos azuis, não tem não? Não. Ah, e o Night, Night, sei lá o quê? Cara, foi só tu morrer aqui e encontrei o local. Ah, ok. Já voltei aqui, cadê tu? Peraí, deixa eu só respirar aqui, que eu já volto atrás de tu. Tu recebeu. Ih, cara, morri de novo. Mentira. É sério? Voltou? Voltei pra cá. Ah, tá, porque na equipe aqui é pra onde eu mergulho, seu gol. Cara, vai nadando por aí. Ah, agora sim. Então, se a gente encontra. Mas já acabou o evento? É, eu tô controlando tudo. Ah, tá. Ah, voltou. Ah, velho, vou deixar assim, tá? Cara, só tem um lugar por aí, que é pra cá. Vamos lá, 180k. Pô, Hetsu. Hum. Entra no meio das paredes também, pô. Mano, eu tô me enfiando em tudo, lá. Vixe. Não é bom você ter um monte de relíquia, porque só você deixar o autoclick e ficar na mão que não vai sair. Caralho, desculpou. Tem que ser o bom. Peguei um Hexed. Eu peguei um Hexed. Aí, ó. Não precisa ser mais, então. Ah, cara. É só pegar a Bissau agora. Mosaic. Eu peguei mosaic. Tem as paredes verdes aqui do lado. Não sei o que é isso. Peguei Translucent. Hetsu, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui. Tá aqui. Acho que o Hexed também. É, me lembro. Acho que é aqui. Aqui. Segue reto. Esquerda. Peguei uma Midas de novo. Não tem esquerda. É isso. Não tem esquerda. Não tem esquerda. Mano, parece que eu tô com a joia do infinito aqui, véi. Isso mesmo, ó. Tá, tá, tá. Tá todas essas corzinhas aqui. Aí, ó. Cheguemos. Pronto. De nada. Nossa, não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro, não? Mentira. Olha, ainda bem que tem água aqui, então eu vou pescar aqui. Tu tá sem dinheiro? Uhum. Por quanto? Ah. Ah, pera. Exifita aqui no local. Ih, mano. Aqui não dá pra pescar, não. Não, olha. Olha o chat, véi. Olha o chat. Não dá pra pescar, não. Calma aí. Sim. Pera, qual chat? Calma aí. Não dá pra pescar aí, mano. Vou mandar, wait, wait. Aqui, ó. Se liga. Olha isso, cara. Olha o tanto, mano. Ô, louco. Eu tô com a joia do infinito. Cara, se você, sei lá, fora a mano. Sim. Pera aí. Não, ia dizer peixeira, mas deixa pra lá. Não pesca aqui, você tá vendo, não? Ah, pera que não pesca mesmo, não. Que merda. Fudeu. É isso, gente. Tá aqui, ó. Peixe aqui, ó. Peixe não. Tá aqui, a vara. Vocês querem a vara? 5,6, 150 mil. Ó, aqui atrás, né? Tu volta. Ah, é? Nossa. É, agora foi armar, né, gente? Agora foi armar. Enfim. Rapazes, olha, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí, que eu vou falar, não sei. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Falou.